Acabar com a minha fé A minha fé está firmada em Jesus de Nazaré Mas ninguém tem o direito De acabar com a minha fé A minha fé está firmada em Jesus de Nazaré Mas ninguém tem o direito De acabar com a minha fé A minha fé está firmada em Jesus de Nazaré Meus afins e artigos eu conquisto nele Todos os meus sonhos quem me dá é ele Tudo que eu tenho quem me deu foi ele E o que eu vou conquistar quem vai me dar é ele Meus amigos Eu vou conquistar quem vai me dar é ele